A serra mais fiel São essas duas serras? Pois muito bem, chamei vocês aqui Porque estarei fazendo uma grande viagem Para um lugar muito distante Eis que eu vou confiar a cada um de vocês Aquilo que tenho de mais precioso Os meus talentos A você Maria Confiarei em cinco dos meus talentos Seja fiel Trabalhe com muita fé E quando eu retornar Irei requerer os talentos que lhe confiem A você Raquel Lhe confiarei em dois dos meus talentos Trabalhe duro, com muita fé e confiança E quando eu retornar Requererei os talentos que lhe confiem A você, minha serva Joana Lhe confiarei em um talento Um talento? Sim, um talento Você ainda é muito nova Mas cheia de capacidade Trabalhe com muita fé E quando eu retornar Requererei de você o talento que lhe confie Muito bem Agora eu irei partir Mas irei retornar E quando eu retornar Irei prestar conta Para cada um de vocês Glória a Jesus Glória a Jesus E essa festa é prova viva disso Bendizemos e adorando ao nome do Senhor Glória a Jesus Nós vamos adorar Aquele que cuida de todas as coisas Aleluia Oh, glória a Jesus Fecha os teus olhos e comece a cantar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Ele não te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Escute Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou O que te fosse foi o Senhor Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Jesus Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar Cadê as grandes adoradoras Que agora o Pai e a Espírito em verdade Porque o Senhor tem cuidado Tem cuidado de todas as coisas É glória Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Irmã O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Isso é profético Caralho A irmã do lado pode não saber como está teu coração Mas Jesus já te convidou aí Glória Glória Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Glória Lembrar de tantos livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Este aí vou levantar E levantou E você está aqui E um te colocar a mão Ele vai prosperar Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta E tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores E cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer É isso Oh glória Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai Deus mandou te falar Deus mandou te falar Creia nisso Porque você está debaixo Numa palavra do Senhor E essa festa está acontecendo Para a glória No nome daquele que vive Daquele que reina Oh glória Jesus De uma terra muito distante E pediu conta Dos seus talentos Que lhes confiou As suas servas Minha serva Maria Presentes Que fizeste Cinco talentos Que confiei O Senhor entregou a mim Cinco talentos Que foram Capacidade de ouvir as pessoas E ouvindo-as Eu pude ajudá-las Paciência Com a paciência Eu pude vencer as tribulações Que vieram Sobre a minha vida Louvor Com o louvor Eu pude atrair a atenção De Deus Para mim E para a sua igreja Fé Com a fé Eu alcancei Grandes milagres Para a minha vida Conselheira Com esse talento Eu pude restaurar Muitos lares E famílias Que estavam Em ruínas Espirituais Veja Com esse Cinco E com muito Escoço E dedicação Grandeei Mais cinco talentos Para o meu Senhor Que foram Componente do Ropar O círculo de oração Monte Sião Onde adoramos a Deus Através de louvor Visitação E evangelismo Faço isso Com muito amor E dedicação Visito pessoas Enfermas Até desenganadas Pela medicina E vou levar Uma palavra De esperança Entre o povo Professora Da escola Dominical Preparando Mulheres Para a obra Do Senhor Contribuição De amor Com esse talento Tenho contribuído Ajudando pessoas Que precisam De um socorro Dirigente Do círculo De oração Há 27 anos E junto Com minhas Companheiras De luta Estamos unidas Nesta grande Batalha Que torna A falta Daqueles que Apreciam Deu essa data E que a tua história É lidada Através Da nosso coração Aqui está O que lhe pertence Meu Senhor Pois muito bem Serra Fiel Valorosa Como fosse Fiel Um pouco Sobre muito Eu te Colocarei Entra Na alegria De que eu Seguro Minha Recebo A Raquel Presente O que fizeste Com os dois talentos Que lhe confiei Sim Senhor Confiou A mim Dois talentos Que foram A oração E com a oração Eu posso interceder A Deus Pelo seu povo A tesouraria Durante 43 anos Com muita dedicação Sou tesoureira Da igreja E fez este trabalho Com muito amor Para a glória Do Senhor E com esses dois talentos Com muito esforço E dedicação Eu ganhei Mais dois talentos Para o meu Senhor Componente do círculo De oração Monticião 34 anos Orando E intercedendo A Deus Pelas almas Líder do vocal Vaso De Alabaço Nove anos Onde louvamos Ao nosso Deus Continuamente Aqui está Meu Senhor Que ele Peste Pois muito bem Sendo a valorosa E fiel Trabalhaste bem Como foste fiel No pouco Sobre o muito Eu te colocarei Entra para o outro Meu Senhor Minha serva Julana A presente E a serva Te fizeste com um talento Que lhe confiei Senhor 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 Sem que ele Me serve Ser breve Que é corrigido Que não planta E a junta Não não semei Por isso Eu te vi Veste Senhor E a encerrei O seu talento No chão Aqui está Senhor O que ele Perfeito O que Servo amado Negligente Preguiçosa Por que fizeste isso Por que não Deu o meu dinheiro Então Aos banqueiros Para que quando Eu retornasse Receber Esse que Bebeu com juros Me perdoa Senhor Me perdoa Me der mais Mais chance Glória a Deus Tirai a polenutela E dai a que tem vez Porque aquele Que tem Será tirado E aquele Que não tem Até o que tem Será tirado Me perdoa Senhor Misericórdia 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 As terras exteriores Ali haverá Tanto em ranger De dentes E você Igreja O que tem Feito Com os talentos Que lhe tem Confiado Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Mário de bênção Glória a Deus Os dois rindos Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.